Após a derrota de Jair Bolsonaro nas urnas na noite de domingo, dia 30, Neymar virou alvo de piadas dos apoiadores do presidente eleito por causa de uma dívida de R$ 188 milhões em impostos com a Receita Federal. O perdão aconteceu em 2017, durante o governo de Michel Temer. O jogador entrou na justiça para contestar a dívida pública, que foi diminuída em 95% pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Ainda sobraram R$ 8 milhões a serem pagos. Neymar voltou a contestar o valor em 2019, já durante o governo Bolsonaro. O pai do atleta, inclusive, se encontrou com o presidente da República para prestar esclarecimento sobre a dívida, um dia depois do pedido de anulação da mesma. Desta vez, o CARF negou o perdão e Neymar recorreu ao Tribunal Regional Federal, onde o processo aguarda julgamento. Após a vitória de Lula, apoiadores ironizaram a dívida nas ruas. Neymar vai ter que declarar! Ei, Neymar vai ter que declarar! Ei, Neymar vai ter que declarar!